O TVE nos festivais segue mostrando a vigília do canto gaúcho de Cachoeira do Sul. Nesta semana, confira as músicas classificadas na linha de manifestação rio-grandense. E mesclando música com história, vamos conhecer um pouco mais sobre Cachoeira do Sul, que é o quinto município mais antigo do estado. TVE nos festivais, neste sábado meio-dia.